Oiê, eu sou a Feu e a gente vai fazer um joguinho da memória da Páscoa. O que que acontece? A gente tem o arquivo em uma, duas e três folhas. Então essa aqui, tu podes imprimir atrás dessa, só que eu imprimi em adesivo. Agora eu vou te explicando o que a gente vai fazer. Mas se tu quiser, imprime a parte de trás nesse aqui, que daí ele vai ficar com um fundo igual também, não fica com um fundo branquinho. E aqui, eu pensei o seguinte, ó. Eu vou ir vincando e vou te contando. A gente vai usar um palhetinho de unha e uma réguinha pra vincar aqui na caixa. E eu fiz duas opções, ó. Tá vendo que aqui tem um escrito de jogo da memória e aqui tem um só escrito Feliz Páscoa? Porque aqui pode caber alguma coisa, outra coisa que tu queira, sabe? Tipo, se tu quiser botar um bombonzinho ou um doce, sabe? Docinho assim de festa, cabe aqui dentro. Aí tu podes usar à vontade. Mas uma das gurias me pediu alguma coisa de Páscoa que a gente não tivesse chocolate. Principalmente pras crianças que não podem, né? Eu acho que o filho dela não pode comer chocolate ou não come chocolate, enfim. E aí ela pediu alguma coisa sem chocolate. Aí eu pensei nisso aqui, que eu acho que é legal, né? E eu acho que tem vários jeitos de usar, sabe? Eu até pensei, tipo, aqui a gente tem a box, né? Algumas de vocês já conhecem. E aí eu até pensei, se de repente isso aqui a gente não colocava na box também de Páscoa, sabe? Porque daí além da comida, vai algumas outras coisinhas, sabe? Eu achei bem legal, acho que dá pra variar coisas, assim. Que daí a gente não dá só chocolate, sabe? Ainda outras coisinhas também, que as crianças vão gostar. Ou a gente também, né? Que eu adoro uns joguinhos assim também, então... Eu ia super gostar também de um jogo da memória. Aí ela tem as duas opções. Pra tu escolher qual que tu quer. Vou terminar de cortar aqui e já volto. Tá, parte da caixinha toda cortada. E agora, aquela coisa que vocês já sabem. Que a gente marca aqui, daí dobra. E aí vamos colar. Voltei. Aquela, assim, eu fui ali e voltei. Fui tomar um café. Ai, gente, tá tão calor aqui. Tão calor, tão calor. Que eu acho que eu tô... Fiquei desanimada de calor. Mas agora eu tomei um café. Abri as janelas. Ai, ontem eu tava tão feliz. Eu fiz esse arquivo ontem, né? Terminei ele ontem. E aí... Ai, eu tava achando ele tão legal. Eu me empolguei tanto fazendo. Daí, hoje, esse calor tá me deixando abatida. Desmotivado. Vocês lembram do Joseph Klimber? Quem é que lembra do Joseph Klimber? Que ele dizia abatido, desmotivado. Sem vontade de cantar. Era uma bela canção. Mas, ó. Tomei um café. Pensei na vida. Abri as janelas. E agora já tá bom. Quem nunca, né? Não sei se vocês gostam do calor. Vocês gostam do frio. Eu prefiro frio. Eu acho que eu tenho pressão baixa, tá ligado? E aí, quando fica calor, assim, eu fico muito enlouquecida. Ai, não sei. Parece que o ar fica pesado. Sei lá. Calor e tal. Mas tudo certo. Ó. Colei o da orelhinha aqui, ó. Nessa retinha aqui. Porque ele é a frente da nossa caixinha. E aí, eu vou colar essas outras aqui dos lados. E aí, aqui, o que é o rolê que a Tati falando, ó. A gente põe essas partes aqui. E aí, esse aqui, a gente coloca de último. Caso tu vá fazer o joguinho na memória. Mas, caso tu não vá fazer o joguinho na memória. Aí, tu não coloca esse aqui aqui em cima. E aí, ele vai ficar assim. E aí, tu pode colocar outra coisa aqui dentro. Tanto o joguinho na memória, quanto o docinho, quanto o que tu quiser. Aí, ó. Daí, ele fica assim. Tá vendo? Sem alguma coisa. Aí, claro, a gente bota aqui, né? Eu achei um charme isso aqui, ó. Bonitinho, né? Aí, tá. Aqui fica o Feliz Páscoa. Ou então, Feliz Páscoa. Jogo da memória. A gente vai fazer o jogo da memória, né? Então, eu vou... Bah, eu vou cortar de novo aqui, ó. No último vídeo, eu fiz isso também. Tô cortando com a minha tesoura boa. Mas, eu tenho novidades. O próximo vídeo vem com novidades sobre tesoura. Então, tá tudo bem. A gente vai passar por esse bobelto e depois temos novidades de tesoura. E aqui, ó. A gente vai botar a fita banana aqui. E vamos colar aqui em cima, ó. Bem no meio. Aí, ele vai ficar assim. Ai, que bonitinho. Eu gostei muito dessa caixinha. Muito, 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 muito. Aí, então é isso, tá? Caso tu queira fazer o jogo da memória, a gente bota desta forma. Caso tu não queira fazer o jogo da memória, tu não põe essa parte aqui de cima. Daí, a caixinha já tá pronta. Agora, a gente vai fazer o jogo da memória. Tu tens algumas opções. As que eu pensei foi, esse aqui, ó, eu imprimi em papel offset 180 gramas, tá? Toda essa aqui foi offset 180 gramas. Tu também pode usar mate. E esse aqui, eu imprimi em papel adesivo. Esse aqui é o papel adesivo glossy 115 gramas. Mas tu também pode imprimir em algum papel mais grossinho. Ou então, imprimir aqui no adesivo e colar em um papel mais grosso. Eu vou colar no EVA. Olha que lindeza de EVA laranja que eu achei. Bem laranja. E a gente vai colar aqui. Eu vou cortar já essa parte aqui, ó. Pra gente não... Ah, pra gente não gastar tanto EVA, né? Se tu tiver um monte de retalho, uma coisa legal é colar cada um numa cor, sabe? Vai ficar bem legal também. Depois eu vou te mostrar os outros arquivos. A gente tem o arquivo completo lá no site. E tem o dos membros. E pra variar o dos membros, tá bem colorido. Então, uma coisa legal também é fazer isso. Faz uma linha numa cor, outra linha no outro. Daí pega retalho também, sabe? Que a gente tá por usar os retalhos também. Eu tô apanhando muito pra usar os adesivos nos últimos vídeos. Não sai! Eu vou lutar pela minha dignidade. Consegui! Pronto. Aí, a gente põe aqui, ó. Junta cantinho com cantinho. Aí a gente tirou essa ponta. Aí cola a pontinha. Vai lá e puxa. Vocês viram o vídeo da semana passada que a gente fez aquela caixa de ovo? Foi mais ou menos a mesma função. Só que daí isso era pra dar mais uma reforçada, né? E aqui... Ah! Isso aqui é uma espátula. Que tem um feltro aqui. Tu não precisa necessariamente ter essa espátula, tá? Se tu tiver a espátula, tu passa. Se tu não tiver a espátula, é assim, ó. E tu tem um pedaço de feltro. Vamos supor que isso aqui, ó, é um pedaço de feltro, tá? Tens um pedaço de feltro em casa. Tu dá uma dobradinha nele, com a parte fofinha pra cá. E aí faz assim, ó. Só faz com calma e tal, pra não manchar, né? Porque a ideia é não manchar essa parte aqui de cima. E agora a gente vai cortar. Quando a gente corta, acontece uma coisa, ó. Quando a gente corta o EVA. Tirar aqui a borda. Olha, gente, fiquei empolgada de novo. Pronto. Tudo certo. O que não é abrir a janela, né? Entrar uma luz. Tomar um café. Aqui, é o seguinte, ó. Eu vou cortar aqui no canto pra vocês verem uma coisa. Se eu corto aqui, vocês viram que essa parte fica toda enrugada. E essa parte fica lisa? Pois então. Quando a gente faz isso com a tesoura. E eu testei com mais três tesouras que eu tinha aqui. Todas aconteceram a mesma coisa. Então, aparentemente, é por causa do fio mesmo. Então, quando tu for cortar, tem opções pra corte. Tu podes ou pegar a régua, colocar aqui. E passar o estilete, tá? Bem retinho. Ou tu pode se cortar com a tesoura. E aí, a gente vai ter que cuidar isso aqui. Porque o estilete deixa retinho. A tesoura, não. Então, a gente vai fazer os segredos. Como esse lado daqui da tesoura, né? Esse lado aqui é o que enruga. A gente vai ter que cortar sempre com esse lado aqui pro branco, por exemplo. A gente vai cortar essa linha aqui, ó. E aí, olha aqui o que aconteceu. Esse aqui tá enrugado e esse aqui tá lisinho. Tá vendo, ó? A diferença que fica. Então, a gente vai cuidar isso quando for cortar. Por exemplo, aqui a gente vai ter que cortar assim, ó. Desse lado aqui. Porque daí, esse lado aqui é o que vai enrugar. E não esse. Tá? Então, se tu for cortar com tesoura... Claro, como eu te falei. Eu testei com outras tesouras aqui. E aí, todas ficaram melhores desse lado. Mas, testa aí. Faz que nem eu. Corta um pedacinho com a tua tesoura. E vê o que que acontece. Tá? E aí, aqui é isso, ó. A gente vai cortar sempre desse lado aqui. Sempre que o lado enrugado fique na parte que a gente não vai usar. E olha só. Eu cortei minha fita banana. Olha o que aconteceu aqui. Porque eu tava com cola da fita banana. Mas eu acho que não vai acontecer mais. Eu tava só aqui na ponta. E aí, é isso. A gente vai cortar toda essa parte aqui. Dessa forma pra ficar um acabamento bem bonitinho. Tá? Eu vou terminar de cortar aqui. E já volto. Feito. Cortado. Enquanto eu tava cortando, eu esqueci de contar pra vocês uma coisa. Vocês estão vendo esses coelhos aqui? Esses toelhinhos? Quem me segue lá no Instagram, e caso não me siga, já me siga por lá, viu que eu falei que eu tava enlouquecida porque eu tinha inventado coisa no arquivo. Foi isso aqui, olha. A gente fez coelhinhos novos. Olha que coisa mais bonitinha. Vocês ficaram muito divididos na função se a gente seguia aqueles coelhos dos outros arquivos, ou se fazia novos. Alguns falaram pra seguir, outros falaram pra fazer novos, pra mudar, porque eu já tenho um portfólio grande. Então assim, ó. Agora temos opções. Mais coelhinhos. Depois vocês me contem também o que vocês acharam dos quatro novos coelhinhos. Se vocês querem também que os outros a gente faça com os outros, ou com estes novos. Olha, tem até cenourinha. Ó, ó, bonitinha. E aí também, outra coisa, já vou deixar avisado. Como eu inventei isso aqui, eu acabei ficando muito tempo pra desenhar, né? Porque, já falei algumas vezes, eu não sei desenhar muito. Eu fico fazendo uns, umas misturebas, assim, vou tentando descobrir, sabe? Daí eu acabo demorando bastante pra fazer desenho. Então eu fiquei bastante tempo nesses desenhos. Com o tempo a gente vai aprendendo, não é mesmo? Aí, o que aconteceu? Eu não consegui fazer o da ovelhinha, desses aqui, que vocês me pedem sempre. Então, já fico avisado a partir de aqui, que não tem o da ovelhinha, porém, tanto dos membros quanto do arquivo completo, tem essas opções aqui sem os desenhos. Que daí vocês podem incluir outros desenhos aqui, tá? E aí aqui vocês podem usar a parte de cima também, normal. Esse aqui pode repetir daqui, se não quiser a orelhinha. E aí dá pra fazer isso. Então, tanto dos membros quanto do arquivo completo, vai ter essas opções aqui. Todas as opções que eu vou mostrar ali também do arquivo completo, das cores do arquivo completo quanto dos membros, vão ter sem os desenhos de dentro também, caso vocês queiram colocar outros desenhos, que tenham mais a ver aí. Aí desse aqui, eu só não consegui fazer, tá? E aqui, ó, pra guardar, a gente vai juntar eles. E vamos colocar na caixinha. Ó, que bonitinho! Então fica assim a nossa caixinha linda de jogo da memória. Agora eu vou te mostrar as outras cores que tem lá no site e a opção dos membros, que tá muito linda. Então lá no site temos também cor verdinha, bem bonitouca. Ó, aí eu fiz, olha, eu fiz com o EVA verde, ó. São os mesmos desenhos, só com o fundinho verde. E aí é isso que eu te falei, tá? Lá também no arquivo completo do site tem também eles sem o desenho. Aí tu pode trocar, pode ficar à vontade pra fazer com outros desenhos. Ah, é legal até também, porque lá no arquivo completo também tem as opções sem a parte escrita. Isso aqui também é uma baita uma lembrança de aniversário, né? Fiquei imaginando até fazer, tipo, essa caixinha e botar aqui aniversário do fulaninho. E aí aqui pode colocar... Ah, tem uma coisa que... Agora eu vou começar a falar no final do vídeo. Vocês me pediram também pra gente fazer um vídeo mostrando como faz aquele stopperzinho com o rostinho da criança, sabe? E o chapéuzinho aquele. Eu tô me programando pra poder fazer, né? Porque tem que ser aqueles vídeos de quinta, mas também é uma opção aí. Faz várias fotinhas, sabe? Com chapéuzinhos diferentes e tal. Dá pra colocar coisas que a criança gosta. Dá pra fazer coisas aqui também, não só pra Páscoa, né? Aí também tem, ó, a opção azul. Daí é a mesma coisa, ó. Aí a parte de dentro, ela é toda azulinha. E aí também botei um outro EVA de outra cor. E também tem a versão rosinha, ó. Bem bonitinha também, ó. Mesma coisa. Aqui tudo rosinha com EVA rosinha que a gente usou. E temos a nossa opção dos membros, que está hiper coloridona, olha. Ela é toda colorida. E aqui, ó, eu botei duas opções lá pra vocês também, ó. Vou até mostrar aqui como é que vai o impresso. Tem com o Feliz Páscoa de outra cor, ó. E tem o Feliz Páscoa Jogo da Memória com branquinho. Aí vocês escolhem também se querem usar esse ou se querem usar esse. Aí fiquem bem à vontade para escolher qual quer. E aqui dentro? Olha aqui. Tudo colorido, olha. Tem rosa, tem verde, tem azul, tem laranja. Tem todas as cores. Olha que coisa, Pás, lida. E aí lá eu vou deixar pra vocês também a opção sem os desenhos. Pra caso os membros queiram alterar essa partezinha aqui. E como sempre, um agradecimento muito especial aos membros dessa semana. Eu espero que vocês estejam gostando da nossa comunidade. Muito, 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 muito obrigada pelo apoio. É isso que ajuda o canal a crescer e a gente poder ter mais opções aqui. Então, de verdade mesmo, como sempre, muito obrigada. Ah, lá tá tendo dois arquivos por semana, viu? Exclusivos. Por exemplo, esse aqui já tá lá pra baixar agora. Daí os membros podem baixar esse aqui. E sempre tem um segunda, que é esse de segunda. E sempre tem um na sexta-feira também que é exclusivo pros membros. Então tem bastante coisa. Bastante, bastante, bastante coisa lá. Ah, eu vou te passar o tamanho. Que ficou a caixinha, né? Caso tu precise botar outra coisa. Ela ficou com 5x5. Por 5. Ó, ficou quadradona. 5x5x5. Então se tu quiser colocar outra coisa aqui dentro, já sabe o tamanho. Mas na dúvida também, dá uma olhadinha nesse aqui. Vocês podem imprimir esse aqui. Tá gratuito aqui embaixo pra baixar, tá? Tanto na descrição quanto no primeiro comentário fixado. E aí, relembrando então, esse é o gratuito. Esse aqui são os que tem lá no site, tá? Aí pra adquirir eles é tudo lá no site. E esse aqui é o exclusivo dos membros, que só tem na área dos membros, tá? Esse aqui não tem a venda. Ele não é para venda. É para uso exclusivo dos membros. Se tu chegou até aqui, comenta a memória. Pra eu saber que tu chegou até aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.